E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3, 2, 2, hoje pra mais um vídeo. Galera, tá chegando agora, bem-vindo, não deixa de se inscrever. E tu que já conhece, bem-vindo de volta. Galera, o vídeo é o seguinte, hoje eu resolvi fazer um vídeo dos 5 jogos que eu mais joguei na vida. E vou falar um pouquinho de cada um deles e o porquê disso. Bom, como é que eu sei os jogos que eu mais joguei na vida? Eu uso um aplicativo que é o BG Stats, que é um aplicativo que tu pode registrar nas tuas partidas ali. Ele vai dando algumas estatísticas com o jogo que tu mais jogou, quantas pessoas tu jogou, qual é o tamanho do grupo que tu mais jogou e assim por diante. Tem os outros aplicativos, eu sei que o pessoal usa muito o Score Paul também. Tem o tabuleiro que é o brasileiro, só que quando eu migrei, quando ele foi lançado, eu tentei migrar do BG Stats pro tabuleiro. Teu muito erro, dividiu muito o usuário, ia dar muita mão, arrumar tudo. Então eu resolvi usar o BG Stats, continuo usando ele. Eu uso ele desde 2018, então não é desde que eu entrei no hobby, mas já faz assim, já são 6 anos aí, quase 6 anos, porque eu comecei em agosto de 2018. A registrar bastante coisa. Então hoje eu vou falar pra vocês 5 jogos, que são os 5 jogos que eu mais joguei na vida, tá? Eu peguei os 5 jogos, na verdade, peguei o top 6, eu tirei um porque é um joguinho infantil, que é o Similo, que tu joga muito rápido, eu acabei registrando, até parei de registrar depois de um tempo. Então eu tirei o Similo do top 6, né? E aí eu peguei os outros 5, né? Que são os 5 jogos um pouquinho mais elaborados aí, que eu joguei bastante. Pessoal, primeira carteira, você tem que saber esses jogos. São jogos bons para 2 jogadores. São jogos que falam muito bem para os jogadores, por quê? O que eu mais jogo é com a minha esposa, a Ana, eu e ela, em 2 jogadores. Então são jogos assim, mais jogos família, regras mais fáceis, aqueles fáceis de montar na mesa pra jogar. Principalmente, ah, vamos jogar alguma coisa, pega uma coisa rapidinha aí pra gente montar e jogar, que seja gostoso. E aí, esses aí são os jogos que eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos lá conhecer quais são os 5 jogos que eu mais joguei na vida. Pessoal, o jogo que eu mais joguei na vida é esse aqui, Projeto L, em português, né? Um jogo aí que chegou no Brasil pela Galápagos. Muitos consideram ele o Tetris dos jogos de tabuleiro, né? Qual é a ideia? Nós temos esses quebra-cabeças aqui, que são quebra-cabeças que a gente vai montar com essas pecinhas aqui, né? Então são pecinhas de vários tamanhos e vários formatos que tu vai, na tua vez, vai colocando aqui. Tu completou o quebra-cabeça, ele te dá duas coisas. Ele pode te dar ponto de vitórias, algum não dão, esse aqui não dá. Mas também te dá outra peça. Então tu vai o quê? Tu vai aumentando ali a tua quantidade de peças pra ir montando quebra-cabeças mais complexos, né? Nós temos aqui os de fundo preto, que são os mais difíceis, que dão mais pontos. E nós temos os de fundo branco, que são os mais simples, que tu vai fazer mais eles no início, né? Pra ir ganhando as peças e poder ir partir pros mais difíceis. Na tua vez tu faz três ações e aí, né, entre várias possíveis. Tem uma ação que tu pode fazer só uma vez, que permite botar uma pecinha em cada quebra-cabeça. Tem uma que tu pode fazer um upgrade. Tu pega uma peça e troca por uma outra maior ou do mesmo nível de formato diferente. Tem outra que tu pode colocar ali peças, tu pode refazer, né? E esse jogo... Refazia o pool de compras, né? E esse jogo até ele passou por uma revisão de regras. Então eu tenho dois vídeos de regras no canal. Um é com as regras revisadas, que eu vou deixar aqui o linkzinho pra vocês darem uma olhada, tá? Então todos os jogos que eu vou falar aqui hoje vai ter vídeo de regras. Esse eu gosto bastante. Inclusive saíram algumas expansões agora no Brasil. Tem vídeo do Guerra aqui, procura no canal dele falando dessas expansões. Eu comprei uma e pretendo comprar outra. Eu comprei a Finesse, que ela apresenta os objetivos que tu vai botar no início do jogo. E aí esses objetivos aqui são os mais variados ali, que são de ter peças. Eles te dão fichinhas. E essas fichinhas depois tu pode trocar por ações. Ou seja, tu pode fazer mais do que três ações no teu turno. Então eu achei bem interessante. E ainda tem uma outra que eu pretendo comprar no futuro. Então esse aqui tá ali. Projeto L. É um dos jogos que eu mais joguei aí. Tem cerca de trinta e tantas partidas com ele. Vamos agora ver qual é o próximo. Pessoal, quarto lugar é esse cara aqui, Zamek ou Carcassone The Castle. Esse aqui é a versão polonesa do Carcassone The Castle, que é um jogo. É um Carcassone do Kinesia, então ele é diferente. Ele é só pra dois jogadores, exclusivo pra dois jogadores. Eu considero um dos melhores Carcassones, né? Porque Carcassone eu jogo muito em dois. O competitivo dele é em dois. E esse aqui foi pensado pra dois. Qual a diferença dele pros outros? Ele tem uma borda. Então tu monta um castelo, o muro do castelo delimita o mapa. Então vocês vão ter que jogar naquela região. Não é que os outros tu pode ir abrindo, né? Além disso, sempre tu pontua, tu vai andando em cima da borda do castelo e tem umas fichinhas. Que se tu para em cima, tu pega essas fichinhas, elas te dão um bônus. E esses bônus podem ser mais pontuação, dobrar a pontuação de um castelo. Alguma coisa que não pontuaria no final do jogo vai pontuar pra ti. Então ele é bem interessante. E demais, ele é muito Carcassone, assim, né? Ele tem algumas coisas diferentes, que por exemplo, tu tem os castelos e as fortalezas ali. Então tu não precisa, tu não precisa, tu pode conectar uma fortaleza num castelo. Não tem problema, tu não dá continuidade. Até tu precisa disso pra fechar elas. E só a única coisa que tu tem que dar continuidade são os caminhos. E aí tem uma maneira de duplicar a pontuação dos caminhos. Eu tenho expansão do Falcão nesse jogo. Que é uma coisa que dá uma coisinha a mais no jogo ali. Tu consegue ter mais pontuações, tem uma nova tipo de construção. E aí tem meio que um set collection ali. Quem tiver mais os ninhozinhos dos Falcões no final do jogo ganha uma pontuação. Que é a pontuação, porque vai ficar espaço vazio no mapa. E aí tu ganha a pontuação, tu conta quantas pecinhas seriam que entrariam ali. E tu ganha isso em pontos. Que também é uma maneira que tu ganha na fortaleza. Quem tem a maior fortaleza lá durante o jogo também ganha essa pontuação. Então também é um jogo, eu tenho regras, tenho gameplay dele. Procura aí no canal o material pra tu quer conhecer mais o Zamek. Também é um jogo aí que eu tenho mais de quase 40 partidas desse aqui. Pessoal, terceiro jogo que eu mais joguei é esse aqui. Que sai no Brasil como Optus. Em inglês é The Parts Clever. Que é um jogo aqui de dados, rolagem de dados. O que que a gente acontece? A gente tem essa cartelinha. A minha até plastificada, porque o meu bloquinho já se foi. Eu e a Alana usamos muito esse jogo em viagens. Porque é essa cartelinha, canetinha e dados. O que que a gente faz na nossa vez? A gente enrola os dados, a gente escolhe um. Coloca aqui e vai acionar o espaço de acordo com a cor do dado. Nós temos seis dados. Essas cinco cores que vocês estão vendo aqui, mais o branco que é um coringa. Tu pode alocar em qualquer lugar. Só que cada local é uma alocação diferente, é uma pontuação diferente. Por exemplo, o azul tu vai sempre somar com o branco pra ver onde é que tu pode riscar. O verde, tem que ser maior ou igual a 1, maior ou igual a 2 e vai aumentando. E toda vez que tu risca certo lugar, tu vai ganhando bônus. E esses bônus permitem, normalmente, tu riscar ou colocar um dado e um número em outro lugar que vai te dar outro bônus. No final do jogo, tu consegue fazer muito combo, muito combo com esse jogo. Ah, uma coisa interessante falar é que, ah, eu posso escolher qualquer dado? Até pode. Mas toda vez que tu escolhe um dado, os dados menores que aqueles, tu tem que deixar de lado. Ou seja, tu não pode escolher um 6 na primeira rodada. É muito difícil, porque daí tu vai excluir muito dado, então vai ter 3 dados a fazer ação. Acabou as tuas ações, os adversários escolhem um daqueles dados que tu não usou pra usar no tabuleiro deles. Então tu tem que estar sempre ali atento, não fica só na tua vez. Quando o jogador joga, tu vai ter que olhar o que tu vai fazer. A gente usa muito em viagem, como eu falei, porque eu só levo isso aqui, as canetinhas e o dado no bolso e uma bandejinha de dados montável que eu tenho. A gente joga até no avião, joga em qualquer lugar que dá, a gente vai lá, monta ele e joga. Então esse aqui é um jogo que a gente acaba tendo muitas partidas por causa disso, é muito gostoso de jogar. O modo solo dele também é muito legal, também tem material dele aqui no canal. E eu me divirto bastante com esse daqui, também tenho mais de 40 partidas dele, então é o terceiro jogo que eu mais joguei. Agora vamos lá, vamos ver os próximos. Galera, segundo jogo que eu mais joguei na vida aqui, ó, Sagrada. Esse aqui foi um jogo que a gente jogou muito na pandemia, muito mesmo, né? Ele é um jogo bem gostoso, rápido, a gente jogou esse fim de semana, inclusive tem material, muito material dele no canal, inclusive saindo umas expansões que se não sair no Brasil ainda tô louco pra trazer, tem vídeo do Guerra falando de todas elas. E eu não sou um cara muito da expansão, mas esses jogos aqui, que são meus jogos assim que eu mais jogo, eu tenho vontade de ter as expansões, né? O único que eu não tenho expansão é esse aqui. Ah, e obviamente o Optimus, porque ele não tem expansões. Mas o Carcaçom de Cast eu tenho expansão, o Projeto L eu tenho uma, vou comprar a outra. Esse aqui eu não tenho, vou tentar conseguir as expansões lá fora. E o próximo vocês vão ver que eu também tenho a expansão. Mas falando do Sagrada, galera, ele é um jogo onde a gente vai montar o nosso vitral aqui. Então nós temos esse tabuleiro que tu enfia uma carta de vitral aqui dentro, então esse vitral troca todo o jogo. E ele tem nível de dificuldade. Quanto mais dificuldade tiver, mais pecinhas pra usar ferramentas tu vai ter. E teu objetivo é conseguir fazer a maior pontuação. Então, nós temos as pontuações variáveis, porque as pontuações são públicas ali, coletivas, e elas são sorteadas a toda partida. Tu embaralha e sorteia três. E as ferramentas que te auxiliam também. Então na tua vez o que tu faz? A gente vai rolar os dados, tu vai pegar um dado, vai alocar, e se quiser usar uma ferramenta. Aí usar a ferramenta tu vai usar essas fichinhas que tu ganha no início do jogo, só que a primeira vez que alguém usa, gasta só uma fichinha. Depois ali tem que sempre gastar duas fichinhas pra usar a ferramenta. Então se eu primeiro usar é bom, mas de repente se tu usar muito cedo também não é muito bom. Outra coisa, tem muitas restrições aqui. Primeiro tem que começar colocando teu primeiro dado na borda. Depois tem que ser em espaços adjacentes, incluindo na diagonal. Mas na perpendicular tu não pode botar dado da mesma cor e nem do mesmo número. Então isso aí vai deixando teu quebra-cabeça cada vez mais difícil. E no final do jogo tu tem que planejar muito. Às vezes é bem desafiador tu conseguir completar o vitral com todos os dados. Fora as restrições ali do vitral, porque às vezes o vitral vai ter restrição de cor, tu tem que botar um dado dessa cor nesse lugar, ou um número. Tem que ser esse número e aí não importa a cor. Então essas restrições. E as ferramentas às vezes te ajudam a burlar essas regras. Tem ferramenta que te libera, tu pode colocar ali um dado, ignorando a restrição de número, por exemplo. Então é um jogo muito gostoso, muito divertido, roda bem em dois, três, quatro jogadores. E eu tô louco pra pegar as expansões aí pra acrescentar mais no jogo. Pessoal, e o meu jogo mais jogado, esse eu tenho mais de 60 partidas registradas, eu acho que tá em 60, 61, uma coisa assim. O Sagrada não falei, mas ele tá em 50 e poucas. Que é esse cara aqui, o Chakra, pessoal. Infelizmente é um jogo que não saiu no Brasil, mas eu sei que tem editora namorando ele há horas. Eu sou assim, ó, vamos dizer assim, o embaixador desse jogo. Todo lugar que eu vou eu levo, falo bem. Aqui no Rio Grande do Sul já teve até campeonato desse jogo em evento. Pessoal que joga, gosta, muita gente que eu conheço já comprou. A Cátia, o Vínio joga em dois, o Léo e a Iggy também. Eu sei que eles também compraram. O Léo lá do Goblin Glick também eu sei que comprou o jogo. Porque a galera curte demais o jogo, ele é muito gostoso. Qual é a ideia do Chakra, pessoal? Nós vamos ter aqui um tabuleirinho, que é esse tabuleirinho aqui. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos comprar cristais do meio e vamos colocando ou aqui ou já nos Chakras. O objetivo é harmonizar o maior número de Chakras possíveis. No momento que alguém harmonizou o quinto Chakra, termina a rodada e se faz a pontuação. E o que vai acontecendo na tua vez? Tu vai usando essas fichinhas aqui pra ir botando, né, aqui nas ações. O que essas ações fazem? Permite tu mexer os cristais pra cima e pra baixo. Só que quando tu harmoniza um Chakra, tu já pode pular ele. Porque se ele tá ocupado e não tá harmonizado, tu não pode passar por ele. Então tu tem que destravar primeiro. Então, as tuas ações é basicamente isso. É movimentar os teus cristais pra ir harmonizando ele. E o que acontece também? Que a pontuação de cada Chakra é sorteada. E toda vez que tu acaba essas fichas, tu tem que meditar. Pra o quê? Poder pegar lá de volta. E aí tu vai poder olhar qual é o valor de uma das pontuações de uma das cores. Então, às vezes, a pontuação vale de 1 a 4. Então, às vezes, tu tá trabalhando numa linha 1. Quem sabe vale a pena tu abrir mão dele e partir pra um outro que vale mais pontos, né? Então, ele é bem estratégico nessa parte. Peguei a expansão. A expansão é uma caixinha bem pequenininha, bem bonitinha. Olha só. Essa caixinha aqui, ó. Bem pequenininha. A arte do jogo é demais. E essa expansão é muito legal porque ela tem essa caixinha minúscula e ela vem com 4 módulos. Tem o módulo de objetivo, tem o módulo que dá ação a essa, tem o módulo que entra uma cor nova, que é o branco, que tu pode juntar com o preto. Então, tem essa questão aí que são 4 módulos. Tu pode jogar eles separados ou tu pode jogar eles todos ao mesmo tempo. Joguei uma vez eles todos ao mesmo tempo. Até achei que ficou bastante coisa. Mas a gente gosta de jogar 2 módulos, 3 módulos e ir variando eles. Valeu demais essa expansão aqui. O único problema desse jogo, que infelizmente não tem no Brasil ainda, mas eu tô torcendo que ele chegue logo no Brasil. Então, pessoal, esses aí são os 5 jogos que eu mais joguei na vida. Digam o que vocês acharam. Digam aí nos comentários qual é o jogo que tu mais jogou na vida. Sabe qual é? Não sabe qual é? Imagina qual que seja o jogo que tu mais jogou na vida. E comenta aí. Vê o que tu achou da minha lista de jogos. Como eu falei, são jogos famílias, jogos que rolam muito bem em dois jogadores. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho